Nenhum método é 100%. Então, a sexagem por laboratório pode dar errado. Geralmente, eu uso a técnica do NIPT, mas a chance de dar errado é menos de 1%. E é feita geralmente em 8 semanas. A partir de 8 semanas já se faz o teste de sexagem por laboratório. Nenhum método é 100%, como eu disse para você, mas realmente é muito, muito baixo. Já pela ultrassonografia, ela pode acontecer, o erro pode acontecer e depende de vários fatores. Depende da idade que está sendo feito o exame, se ela é feita com 12, 13 semanas, a porcentagem de erro é um pouco maior. Se ela é feita acima de 20 semanas, a porcentagem de erro já é bem menor. Também o índice massa corpórea da mãe, a posição do neném, a qualidade do equipamento, a experiência do examinador. São vários fatores que interferem para fazer o diagnóstico correto do sexo por ultrassonografia. E por isso é que a porcentagem de erro é um pouco maior pela ultrassonografia. E é muito baixa pela sexagem por laboratório. Mas nenhum dos métodos é 100%. Nenhum método é 100%.